O auditório do Instituto Elvaldo Lodi, o IEL, sediou a segunda edição do Roraima Agroinde, com o tema Indústria Começa no Campo. O evento foi voltado para o setor produtivo de Roraima. São dois dias de debate e mesas redondas, com discussões nas áreas de inovação tecnológica, como a segurança no campo e o armazenamento da produção agrícola e desenvolvimento sustentável, como a cadeia produtiva do agronegócio em Roraima. Para discutir assuntos que cada um pode fazer, que está fazendo, para melhorar a produção do homem do campo, seja ele pequeno, médio ou grande, e também das comunidades indígenas. Hoje nós temos um projeto de desenvolvimento de grãos em comunidades indígenas. O Roraima Agroinde tem a ideia de fortalecer o setor produtivo e estreitar a relação de produção agrícola, pecuária e produção industrial. A gente não pode só se resumir ao campo. Nós temos, enfim, nós temos diversas atividades hoje econômicas sendo exercidas no campo, mas a indústria está diretamente ligada. Uma coisa não vive sem a outra. Se eu for colocar em palavras simples, não adianta eu produzir se eu não vender. Então a indústria, ela traz todo esse link da comercialização e também a gente abre novas portas para o nosso produto agropecuário. Toda essa discussão vem a somar com os produtores, com o melhoramento do produto, qualificação profissional e facilitar a exportação do que é produzido no Estado. O produtor brasileiro é um gigante. O produtor brasileiro, com todas as dificuldades que nós enfrentamos, fundiária e ambiental, mas consegue ser competitivo com os melhores países do mundo. Você vê, entre os dez principais produtos, nós temos sete produtos que nós somos os maiores. Nós somos os maiores exportadores de carne, somos os maiores exportadores de soja. O produtor brasileiro realmente é uma pessoa que está acostumada a desafio e vencer esses desafios. O deputado Gabriel Picanço, que é presidente da Comissão da Indústria, Empreendedorismo, Comércio, Turismo e Serviços da Assembleia Legislativa, participou do evento. Conforme o parlamentar, essa é uma forma de tomar conhecimento das dificuldades e interesses do setor que venham a se tornar prioridade na Casa Legislativa. É o campo que vai levar o nosso Estado ao grande pujeu do futuro. É lá que vai produzir as nossas riquezas, é lá que nós vamos ter, digamos assim, a bonança da nossa mesa farta, vai ser no campo. Não tem outro jeito, tem que ser pelo campo. E nós temos gargalos importantíssimos que temos que destravar. E só destrava se for na política, não tem jeito. Nós temos a BR-174, nós temos a 319, nós temos o setor energético que impactua no campo. As indústrias não vêm para cá se não tiver uma energia confiável. Os grandes empresários não vêm para cá se não tiver a malha aviária garantida para que eles possam transportar os seus produtos. Então, é o momento de nós se unirmos. É um momento muito importante. O comércio, a indústria, o serviço, a política. A Assembleia tem que estar junto com o governo do Estado para que a gente possa desenvolver o Estado de Roraima. O evento é promovido pela Federação das Indústrias de Roraima, a FIER, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, o Sistema OCB, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Roraima, o SEBRAE, e do governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação, a SEAD. O resultado que a gente espera e tem certeza que isso venha a causar é a informação. A informação que o produtor rural, o agricultor, possa ter dentro dessa área da tecnologia para que ele possa ter mais expertise no momento em que for. Escolher o insumo, escolher a semente, escolher o defensivo, escolher a área. Então, isso vai reunir informações que possibilitam o crescimento dele e a possibilidade também dele se sentir seguro ao produzir o produto do campo e trazer para a indústria. A Agroind reúne empresários do agronegócio e fornecedores de insumos do setor produtivo e industrial, além de pesquisadores e professores da área.